Ontem o Pará reelegeu o governador Helder Barbalho para mais quatro anos à frente do governo do estado. É a primeira vez que a reeleição aqui no estado é conquistada no primeiro turno. Acompanhado pela esposa e os filhos, o governador Helder Barbalho chegou para a festa da vitória em um carro aberto. Muito obrigado a quem acreditou, confiou em nós. Mas aqueles que não votaram, há certeza de que eu tenho absoluta compreensão de ser um governador para todos, de governar para todos, de buscar unir este estado, de buscar fazer com que as diferenças possam ser diminuídas e que nós possamos fazer uma grande frente de união em favor do Pará. Serão mais quatro anos com metas já definidas para atender as necessidades da população paraense. Helder botou logo pela manhã. Estava acompanhado de sua vice, Rana Gassan. Ela que na primeira gestão do governo foi secretária de administração e planejamento. Helder Barbalho tem 43 anos. É filiado ao partido MDB. Começou na carreira política como vereador. Depois foi deputado estadual e prefeito do município de Anenideua. Por três vezes teve a função de ministro. Ministro da Pesca e Agricultura, Portos e Integração Nacional. Helder chegou ao governo do Pará em 2018. Agora, em 2022, conseguiu o feito inédito de definir a escolha do povo no primeiro turno, com 70% dos votos, maior média entre todos os governadores do país nessa eleição. Nós não podemos parar. Nós não podemos fazer com que as obras parem, com que as ações diminuam. O Pará tem que seguir em frente. Essa foi a mensagem escolhida pela população do nosso estado. Com direito à bateria de escola de samba, a DOCA se transformou em uma grande festa, embalada pela confiança para mais quatro anos de trabalho. O cara que vem mostrando realmente como trabalhar, como governar um estado, né? Merece o abraço do povo paraense todinho. A maior doceira do Brasil!